Vocês sabiam que a rede social é uma fábrica de trazer clientes? A rede social é uma fábrica, é uma máquina de fazer dinheiro. Pra você ser um cabeleireiro de sucesso, pra você conseguir mudar a tua vida, pra você conseguir mudar a tua história, vai além de cortar cabelo. Você precisa de algumas coisas. Por exemplo, assim, olha, eu vejo que às vezes as pessoas fazem um cabelo maravilhoso, um loiro maravilhoso, ou um corte maravilhoso, aí essa pessoa vai lá, faz um babyliss lindo e posta no feed. Aí coloca lá, hashtag gratidão. Gente, a pessoa que quer cortar um cabelo, ela não vai procurar pela tag gratidão. Se a pessoa quiser cortar um cabelo, se for um chanel, ela vai procurar corte chanel, chanel moderno, chanel repicado, franja, franja bardô, loiro, loiro saudável, mechas. O Instagram tem várias, várias ferramentas que faz você otimizar, otimizar o seu trabalho, faz você otimizar, mostrar pro mundo, você precisa jogar pro mundo. Então assim, você vai lá e corta o cabelo. Qual que é o pacotinho? Cortei o cabelo, fiz uma boa foto, fiz um bom vídeo, divulguei de maneira estratégica. Tem uma estratégia pra divulgar isso. Esse conjunto de coisinhas é que vai fazer você o cabeleireiro de sucesso. Então assim, você vai lá e corta o cabelo.